Boa noite. Projeto de lei Sinal Vermelho reforça a campanha de ajuda às vítimas de violência doméstica. Que essa passo fundense, ela possa, de uma forma muito discreta, manifestar que está sofrendo alguma violência, haverá um protocolo todo para garantir que essa pessoa, caso esteja acompanhada pelo seu agressor, não seja intimidada ou exposta. Mês Especial da Mulher. Relembre conquistas e desafios históricos na área do direito. Conseguimos assumir e exercer algumas liberdades, com uma liberdade sexual, com uma liberdade de decidir ou não se vamos ser mães ou se não vamos ser mães, podermos nos divorciar, podermos nos afastar de relacionamentos abusivos. E no segundo bloco, oncologista esclarece se vacina contra a Covid é segura para pacientes com câncer. As vacinas aprovadas no Brasil, o Coronavac, ela é de vírus inativado, não trazendo risco algum, sendo segura e podendo ser administrada aos pacientes oncológicos com qualquer tipo de tratamento. Mulheres em situação de violência são, infelizmente, uma realidade no Brasil. E em tempos de distanciamento social, elas enfrentam mais um problema. A dificuldade de denunciar os agressores. Pensando nisso, a vereadora Janaína Portela fez um projeto de lei, somando forças à Ação Nacional, que incentiva as vítimas a pedirem ajuda em farmácias. A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica foi lançada no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros. O objetivo é que a vítima consiga se identificar de forma silenciosa nos estabelecimentos, que rapidamente vão comunicar o caso aos órgãos de segurança. A vereadora Janaína Portela explica que o pedido de ajuda funciona de maneira bem simples. Foi proposta uma sinalização, um sinal vermelho, um X na mão, e que foi divulgado isso, um X vermelho, em que intuitivamente as pessoas, que em determinadas farmácias conveniadas, identificassem a vítima de agressão e estivessem conveniadas com os ambientes de justiça, e os 190, e dizem que os 180, comunicassem aquela possível situação de agressão familiar, de violência doméstica. Ocorre que esta proposta que veio de um ambiente jurídico, ela teve um bom respaldo na sociedade. Nós temos muitas legislações no Brasil, mas algumas leis, como eu costumo dizer, em sala de aula, às vezes, elas não são aderidas, elas não são absorvidas culturalmente pela sociedade. E observamos que esse projeto, vindo naturalmente de um ambiente da justiça, que identificou essas questões de violência, foi bem absorvido, bem acolhido. Diante do bom resultado da ação, a parlamentar decidiu criar um projeto de lei que estende a iniciativa do Poder Judiciário para outros segmentos. Desta forma, o sinal vermelho da campanha poderá ser utilizado pelas mulheres em todos os espaços do município. oportunizar um protocolo de ações do Executivo em convênios com espaços públicos e privados, sem custos, a sociedade vai aderir voluntariamente ambientes, bares, restaurantes, farmácias, para daí, identificando uma vítima de violência, que é essa passofundense, ela possa, de uma forma muito discreta, manifestar que está sofrendo alguma violência, haverá um protocolo todo para garantir que essa pessoa, caso esteja acompanhada pelo seu agressor, não seja intimidada ou exposta, mas que o atendente que observou aquela informação possa colher dados mínimos para viabilizar que essa pessoa, enfim, seja atendida pelos meios de segurança. E como estamos no Mês da Mulher, o Jornal da Câmara traz depoimentos que lembram as conquistas femininas ao longo da história. Na edição de hoje, Josiane Petrifaria, que coordena o Projur Mulher, fala da nossa luta diária por reconhecimento, respeito e visibilidade. Afinal, há 16 anos, este projeto de extensão da Faculdade de Direito da UPF realiza o acompanhamento processual de vítimas de violência. Ao longo de uma história recente, nós vemos diversos fenômenos da violência se reproduzindo. A antiga caça às bruxas da Idade Média, ela permanece acontecendo na contemporaneidade, porém com uma nova roupagem, onde pode-se falar a respeito de uma caça moral, de uma caça onde se exige determinados comportamentos, determinadas atitudes limitativas e restritivas dos nossos direitos, enquanto cidadãs que somos. Mas, ao longo do tempo, nós experimentamos alguns movimentos jurídicos, conseguimos assumir e exercer algumas liberdades, como a liberdade sexual, com uma liberdade de decidir ou não se vamos ser mães ou se não vamos ser mães, podermos nos divorciar, podermos nos afastar de relacionamentos abusivos, entrar no mercado de trabalho, estudar e nos tornarmos economicamente independentes. No entanto, a questão da violência, ela permanece permeando a nossa existência e nós só começamos a falar com o apoio estatal por meio de política pública a partir da Lei Maria da Penha, de forma mais clara sobre isso. Então, essa lei é de 2006 e ela prevê no seu texto algumas políticas de proteção à mulher que passa por situação de violência e ainda a construção dos centros de referência que seriam espaços multidisciplinares para que as mulheres pudessem pensar a melhor estratégia para se reorganizar na sua vida. Esse é um marco muito importante porque é a partir desse momento que nós trabalhamos pela visibilidade da violência. Não é mais uma questão simplesmente privada ou íntima ou um assunto que tenha interesse simplesmente a agressor e vítima. É um assunto que interessa a toda a comunidade. Em 2015, nós tivemos a publicação da Lei do Feminicídio, que inclui uma qualificadora específica no delito de homicídio e simbolicamente o Estado brasileiro reconhece que mulheres no seu território ainda são mortas por serem mulheres, por estarem em relacionamentos opressores e por ainda sofrerem discriminação de gênero. Fatos recentes nos demonstram que essa violência não é meramente uma questão de relacionamento. Ela não se trata de um assunto de casais, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma violência estrutural e estruturante. A partir do momento em que se percebe que uma mulher sofre discriminação, humilhação e é ultrajada por autoridades públicas em meio a uma audiência judicial, se percebe que esse é um assunto de direito público que muito mais há de se modificar na nossa estrutura social e política. Não se trata, portanto, de mimimi, não se trata de bobagem, não se trata de carência, não se trata simplesmente de um relacionamento, mas se trata de um repensar comportamentos e uma cultura que ao longo do tempo se habituou a considerar a sobrecarga de trabalho e o trabalho doméstico não remunerado como atividades instintivas normais e em alguns momentos vendidas até como gloriosas. Ou seja, o período pandêmico, ele de novo sobrecarrega as mulheres nos seus lares, né? Porque nós não contamos mais com o apoio da escola, com o apoio do Estado e se nós estamos conseguindo sobreviver a essa sobrecarga, a comunidade entende que faz parte das nossas atividades, mas isso é equivocado. Nós temos direito à divisão das tarefas, nós temos direito a respeito, nós temos direito a reconhecimento de tudo o que nós fazemos e, principalmente, temos o direito de preservar a nossa saúde física e emocional e, em nome dela, que se clama por uma divisão de trabalho, que se clama por um trabalho bem remunerado e pela visibilidade das nossas pautas, das nossas demandas e o reconhecimento dos nossos direitos, a fim de que nós possamos exercê-los sem qualquer crítica ou preconceito. Pacientes em tratamento oncológico devem receber a vacina contra a Covid-19. Logo após o intervalo, um especialista na área responde esta e outras dúvidas. As vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. O Ministério da Saúde estabeleceu uma ordem de vacinação contra a Covid-19 que deve ser respeitada por estados e municípios. No momento, a prioridade é dos profissionais da saúde e dos idosos. Acontece que no grupo da terceira idade existem muitas pessoas com câncer. Nós pedimos ao médico Álvaro Machado que comentasse sobre a segurança dos imunizantes na prevenção da doença em pacientes oncológicos. As vacinas, elas são seguras quando falamos em relação a custo-benefício ou benefício e eventual eventos adversos. As vacinas aprovadas no Brasil, o Coronavac, ela é de vírus inativado, não trazendo risco algum, sendo segura e podendo ser administrada aos pacientes oncológicos com qualquer tipo de tratamento. Os pacientes oncológicos com tratamentos imunossupressores, como quimioterapia, córticos terapia ou eventualmente outras terapias alvo, imunomoduladoras, que tragam algum grau de imunodeficiência, esses pacientes podem não ter a mesma eficácia, a mesma resposta imunológica à vacina, mas não significa que corram riscos com a vacina. A outra vacina aprovada no Brasil, da AstraZeneca, parte de vírus conjugado a um vetor e esse vetor viral é um vetor não replicante. Também é considerado, então, inativo, também sendo segura nos pacientes oncológicos em tratamentos. Tanto Coronavac quanto a AstraZeneca, elas podem ter uma eficácia um pouco melhor nessa população dependendo da etapa do tratamento em que esteja sendo feita. Então, havendo a possibilidade de fazer a vacina, escolher a vacina num momento mais apropriado com relação ao ciclo do tratamento, isso pode trazer alguma eficácia adicional nessa população. Recentemente tivemos a notícia de que mais duas vacinas devem chegar ao mercado nacional ou ao público brasileiro. Uma é a Covaxin, que é a mesma vacina da AstraZeneca, portanto segura na população oncológica. E a outra vacina, da Pfizer, também é segura. Ela é uma vacina de RNA, não havendo o vírus integral, não havendo a possibilidade de replicação viral. Sendo segura e eficaz também nessa população. Precisamos observar em uma população muito especial de pacientes oncológicos e onco-hematológicos que realizam terapias de transplante de medula ou outras terapias imunomoduladoras muito severas com diminuição das defesas, com uma imunossupressão muito intensa ou eventualmente muito prolongada. Esses pacientes devem conversar com os seus médicos, especificamente, o momento mais adequado da vacinação. Uma situação muito confusa, o que gera algumas dúvidas, é para aquelas pessoas que já tiveram a COVID-19, já tiveram o contato com o vírus, tiveram a doença, se recuperaram ou tiveram muito poucos sintomas e se tornaram positivas para a COVID-19. Essas pessoas, esses pacientes, devem fazer a vacina. Não existe uma orientação de que essa população que já teve contato com o vírus, não deva se vacinar. Pacientes e pessoas que estejam com doença ativa, com a COVID-19 ativa, essas pessoas devem seguir o tratamento, devem seguir as orientações médicas, isolamento, medicamentos sintomáticos e não ir ao posto de saúde ou setor de saúde para receber a vacinação. Após a resolução do quadro agudo da COVID-19, então, eles devem procurar a vacinação conforme as orientações da Secretaria de Saúde. Pacientes que fazem tratamento com imunoterapia para o câncer, esses são pacientes que também podem se vacinar, devem se vacinar. Essas recomendações que nós conversamos nesse momento, elas são sustentadas, patrocinadas e promovidas tanto pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Europeia de Oncologia Médica e Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Momento em que outras vacinas estiverem disponíveis para a população, outras informações e alertas podem ser adicionados. Mas o que nós temos hoje é esta recomendação. As vacinas que estão disponíveis são seguras, são eficazes e a gente deve fazer a vacinação para todos. Uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, nesse momento em que nós fizemos bandeira preta no Estado todo, uma saturação do sistema de saúde, já faltando leitos de UTI, faltando leitos de internação em muitas regiões do nosso Estado, muitas cidades, com uma exaustão das equipes de saúde no atendimento, no enfrentamento à Covid-19, ao coronavírus, é muito importante que todos mantenham os cuidados de afastamento, de distanciamento social, ficar em casa, só sair para o estritamente necessário, que não possa ser adiado. E as medidas de higiene, o uso de máscara, sempre, lavar as mãos frequentemente. A gente pede encarecidamente que todos se mantenham em casa na medida do possível. A situação é grave e, infelizmente, ainda pode piorar. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!